O mandado de segurança é um instrumento jurídico usado para garantir um direito líquido e certo. Mas o que quer dizer isso? Saiba na matéria feita pela repórter Michele Castro. Muita gente já deve ter ouvido o termo mandado de segurança. Ele é comumente usado na justiça e visa proteger o direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, conforme consta no artigo 5º da Constituição Federal. Direito líquido e certo é o direito imediato, que pode ser comprovado documentalmente. Habeas corpus é um instituto utilizado por quem sofre violência ou ameaça na sua liberdade de locomoção. Habeas data é um remédio jurídico para ter informações de bancos de dados governamentais ou de caráter público. A ação do mandado de segurança é uma ação basicamente documental. Ela não aceita instrução probatória, ela não aceita que se faça audiências, que se faça perícia. Ela tem que ser prevista, já o direito tem que ser comprovado logo através de documentos. Ele tem uma feição mais administrativa, tendo em vista que ele tem como objeto um ato de autoridade. Tanto é que a lei, ela já veda, categoricamente, que não cabe contrato de gestão comercial. Justamente por ter a necessidade de que seja um ato praticado por uma autoridade pública ou quem faça às vezes de autoridade pública. Então, pode acontecer de uma pessoa jurídica de direito privado, uma concessionária, uma empresa, mas que esteja recebendo um ato delegado do poder público. Por exemplo, se um concursando for classificado em uma determinada prova e verificar que outro candidato, classificado em uma colocação inferior, foi chamado antes dele. Para assegurar seu direito de ser chamado na ordem da classificação, ele pode entrar com um mandado de segurança. Esse é o caso mais comum de mandado individual. Já um exemplo de mandado de segurança coletivo é se um partido político com representação no Congresso Nacional deseja proteger um direito de seus filiados. De acordo com dados do setor de planejamento e modernização do Poder Judiciário, cerca de 500 mandados de segurança foram sentenciados de janeiro a agosto deste ano pela Justiça Alagoana. A ideia do ordenamento jurídico brasileiro é de proteção aos direitos. Para proteger o direito à liberdade, foi criado, foi instituído o famoso habeas corpus. Excetuando o direito à liberdade de locomoção, todos os outros direitos, quando são violados ou estão na ameaça de uma violação iminente, são protegidos pelo mandado de segurança. Uma parte bate as portas do Poder Judiciário, mostra a violação ou a iminência da violação através de farta prova que mostre a plausibilidade da argumentação e pede uma providência do Estado de Juiz. Essa providência normalmente é a concessão da liminar para que a autoridade cesse com a sua prática violadora ou se abstenha de praticar qualquer ato tendente a violar o direito alegado e quase sempre essa liminar é confirmada ao final através de uma sentença.